E ae pessoal, mais uma jogabilidade StarCraft 2 Mutation, no mapa Mist Opportunities. Eu acho que eu joguei com Azagara, com Artanis, com Ossua, e desta vez eu decidi dar uma testada com o Raynor. Então, vocês vão ver assim, a semana toda, com vários vídeos deste Mutation, pois eu gostei bastante, eu achei bem legal. Engraçado que só dei a zero com a Azagara, né? Eu acho que até com o Swan, eu não botava muita fé, pois vocês sabem que o Swan demora muito para evoluir, né? Mas eu achei assim, muito estranho, com o Swan eu consegui de boa, né? É, é lógico que o parceiro também ajuda bastante, né? Então, naquele caso, eu acho que era o Artanis, se eu não me engano. Então, ele também foi bastante prestativo. Infelizmente, quando eu joguei com a Azagara, quem foi meu companheiro era... Era, deixa eu ver, era Kerrigan. Mas você quer... não estava tendo assim, muita ajuda dele, né? Então, acabou cagando, né? A estratégia. Então, vamos ver se a gente consegue ter... Se a gente consegue finalizar esse Mutation com o Raynor. Vocês sabem que o Raynor também, ele demora um pouco, né? Para evoluir. As tropas iniciais do Raynor, por exemplo, os Mariner, eles são um pouco fracos, não tem jeito. Geralmente, eu faço mais os Mariner, médico. E já pulo para a Battle Cruiser, né? Então, eu fazia algumas motos, né? O Vulture. E tanque eu não fazia, pois você sabe que tanque... Eu não gosto de ficar... Convertendo naquele Seed Mode, né? De ficar fazendo aquele tiro de longe. Então, eu gosto de coisa mais simples. Então, eu já pulo para a Battle Cruiser. Mas, nesse Mega Jump, né? De upgrade que eu faço, acaba atrasando muito no desenvolvimento. E se vier, assim, ataques um pouco mais fortes, eu não consigo dar conta, né? Então, essa é uma das deficiências, né? Do Raynor, que eu sinto do Raynor. Talvez eu vou ter que fazer um intermediário, né? Por exemplo, fazer mais tanques inicialmente. E... Para poder, né? Suprir esse vácuo nesse meio tempo de evolução, né? Então, tem alguns mutantes que realmente eu não conseguia fazer muito bem com o Raynor, né? Então, vamos ver se das próximas vezes eu consiga fazer esse meio termo, né? De desenvolvimento, tá? Então, assim... Não tem mistério. É, simplesmente eu já começo fazendo dois barracks para destravar as tropas. Uma delas eu faço para ter todas as tecnologias. A outra eu faço aquele de... De fazer várias tropas de uma vez. Que serve mais para fazer mariner, né? Então, mariner à vontade. Eu acho que talvez, por ser mutante, valeria a pena fazer três barracks, né? Então, seria dois aqueles especializados. E um só de ficar fazendo mariner à vontade, né? Então, talvez poderia fazer isso, mas vamos ver. Dependendo da necessidade, eu tento ver essa possibilidade, né? O Factory, pra mim, geralmente é meio que inútil, pois eu faço mais Factory pra destravar o Starport. Eu acabo fazendo algumas poucas motos só pra reforçar um pouco, né? As tropas. Mas em si, assim, eu não vejo, assim, tanta vantagem, né? Do Factory. A efeito Factory, já vou fazer aqui o Starport. E desbloquear os nossos Battlecriser. Aí o negócio tá voltando, então deixa eu focar aqui na minha base secundária. Fazer o Armory. Ah, depois do Armory, eu vou ter que fazer aquele fio de um core pra destravar os Battlecriser. Ah, é mesmo, eu também vou fazer os Banshee pra poder ajudar, né? Na, nas tropas. Aí eu já vou mandar o soldado direto pra lá, né? Pra ajudar. A destruir os blocos de pedra. Uma outra chateação do Reynor é você ficar fazendo esses Supply. Mas pelo menos o bom é que o Supply já cai assim, pronto, né? Do espaço, então, é menos mal. Esses dois especiais do Reynor, o Battlecriser e Banshee, ajuda, né? Mas eu posso falar que o Reynor tem um dos piores especiais, pois, pô... Não sei, eu acho que o Swan, ele tá bem melhor, né? Eu não gostei muito desses especiais do Reynor, eu acho que podia melhorar um pouco mais. Mas já é um quebra galho, né? Fazer o fio. Aí eu já fiz aqui o Fusion Core e, em breve, já teremos os nossos aguardados Battlecriser. É, não vou fazer esses Upgrades do CD Tank, pois, eu já vou pular pra Battlecriser, né? O que mais? Eu vou fazer mais um Starport, pra ter uma alta produtividade de Battlecriser. Aí, deixa eu ajudar aqui o meu colega, aqui, né? Aí, soltei a inspeção do Banshee. Acho que eu vou aproveitar eles pra... É, eu poderia usar eles pra já... Fazer a missão secundária, né? Vamos lá, Júbal. E outra coisa que também ajuda bastante no Reynor é as tropas, eles já caírem do espaço, né? Então, é um diferencial, né? Isso é muito bem-vindo. Eu acho, assim, muito massa isso aí, né? As tropas vindas do espaço. Quem sabe futuramente, assim, nós teremos isso, né? É... E aí, deixa eu focar aqui na minha expansão. Vamos lá, casa, pequenos Botos. Os Comandantes vão te proteger. O que é feito para durar sempre e ser destruído? Minos Botos, claro! Eu chamo no Hyperion. Eu vou fazer alguma coisa. Eu gostaria de fazer isso. Eu gostaria de fazer isso. O engraçado é que quando vocês viram, né, a Gameplay, a primeira vez que eu havia jogado com a Zagara... Ah... Quem era o meu companheiro... Quem era o outro... O outro personagem era a Kerrigan, né? E Kerrigan também não ajudava muita coisa. E engraçado que desta vez, Kerrigan também não tá ajudando muita coisa, ó... O cara simplesmente não tem tropa, só tem Kerrigan. Como pode isso aí, gente? É... Eu acho que esse mapa, assim, vou acabar dependendo sozinho, não dá pra contar com ele, não. Ah, você pode sempre contar com a Belshear para oferecer o que você precisa. Sim, senhor. O Dr. está em. O SCB, ready. Você está levando a Terrazine direitamente fora dos majesticos Belshear gliders. Você pode deixar eles se você quiser, commanders. O Banshee airstripe, ready for deployment. O Dr. está em. Eu usei aqui o especial do Banshee, né? Pra ajudar. Minha, bicho inútil, velho. No mínimo, pô, o cara vai lá pra fazer a missão secundária, né? Mas... Eu que estou tomando conta, né? Do mapa inteiro. Não, o cara não tem tropa, só tem Kerrigan. Como pode isso? Ai, caramba, mano, olha. Olha. Ah, meu. Meu, não está morrendo, meu. Ah, meu, boots. É, não deu muito certo, não, né? Olha só, só está vindo esses híbridos vermelhos. Ai, caramba, mano, putz. Não, não deixe eles se derrubar de você. Por favor, por favor, por favor, parque o inimigo de romper minhas coisas. O Belshear glider está quase morto, commanders. É agora ou nunca. Literalmente, você pode escolher qualquer um. Bom, um foi destruído, então acabou cagando. Outro, acho que também já era. Bom, finalmente consegui pelo menos um Battle Cruiser. Ai, que bosta, meu, caramba. Esqueci de fazer supply, eu já estava tendo mais tropa. Mano, o cara não tem tropa, mano. Eu fico puto por causa disso. Ah, que bosta, meu, caramba. Meu, olha só, o cara só faz Ergling. Ergling morre que nem bosta. Por causa disso que eu odeio jogar com o Carraghan. O Carraghan é muito bosta. Não tem excessos minerais. Não tem excessos minerais. Não tem excessos minerais. Nossos alisers vão abrir em alguns momentos. Minos alisers podem sentir eles. Nossos alisers estão sendo atacados. Ah, eu vou focar no supply. Vou colocar 200 para depois não ficar com essa encheção de saco. O que está acontecendo? O que está acontecendo? SCV pronto. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Cara, é engraçado que quando eu estava jogando com a Zagara, era justamente Kerrigan que era o meu companheiro, né? Eu dou um azar do caramba, mano. Beleza, já tenho 200. Agora só vou focar assim, entrou o dinheiro, vou focar no Battle Cruiser. Olha só, o cara só tem zero gui-ling. Olha só, o cara só tem zero gui-ling. Só agora ele comprou mutalisks, né? Ah, está vindo ataque na minha base. Puta que pariu, velho. Not enough minerals. Not enough minerals. Not enough minerals. Ready? C'mon. You want a piece of me, boy? It's go time. Our allies are not enough for- É, mutation assim, não é tão difícil, mas isso aqui, mutation você não consegue se virar sozinho, tem que tá assim, bem coordenado, cada um vai ter que se ajudar, né, mas esse boss, esse inútil também não tá ajudando. Não, como pode, Zergling, ó, a gente já tá quase assim uns 17 minutos de jogo, a essa altura do campeonato ele já tinha que ter destravado o Ultralisks. Que ataque a base dele, mano, que se foda ele. Não vou ajudar esse boss. É, tive que, não aguentei, né, é, esse espírito nobre meu aqui, realmente não dá. Eu vou esperar completar 200 de tropa, né, de Battlecruiser, e eu vou atacar, mano, realmente, acho que, acho que dá, acho que dá pra atacar. Oh, mano, caramba. Olha só. Olha só, olha só. Olha só, olha só, olha só, olha só. Eu preciso de um pouquinho mais, comandos. Sim. Engino está escondendo. Bom, já está quase terminando, acho que a gente não vai conseguir destruir a base inimiga, mas vamos lá, acho que ainda tem tempo, então eu ainda estou fazendo aqui minhas tropas. Você sabe o que fazer, ou não fazer, comandantes? Bom, pelo menos eu consegui atingir esses 200 de tropa, e quer saber né, é agora ou nunca, vou atacar aqui. Bom, eu acho que dá né, mas vamos lá, ai caramba, travou. Caramba, bosta. Eu preciso só um pouco mais de tempo né, para destruir aqui, ai caramba, vamos lá, vamos lá, vamos lá, acho que dá gente, acho que dá. Ah, alguém está atacando minha base, que cocô mano. Quer saber mano, que se foda. Ah, caramba, bosta, bosta. Eu vou fazer minhas tropas descerem aqui. Enquanto isso eu vou concentrar o meu ataque aqui né, não tem jeito. Pô, não destruir né, toda a base inimiga, mesmo com, com assim, 200 de tropa assim, com Battle Cruiser, cara, isso aqui é um pecado mano. Tem que destruir, não tem perdão. Ae, beleza. Ai filha da mãe. Morra. Belezinha, que maravilha, que maravilha. Bom, então o Reiner pelo menos não está tão ruim que nem a Zagara né. Ó, e perdemos assim, dois, dois bots, se a gente perder mais um, ai já era, é game over. Então a gente está assim, quase assim, tem que ficar esperto, senão a gente vai, vai, vai dar feio esse, essa missão. Ah, bom, acho que a gente conseguiu né, a gente destruiu toda a base inimiga. Então acho que vai ser de boa, mas cara, não foi fácil. Meu, só agora o cara fez, ahn, hidralisks. Ó, ó, ó o cocô de tropa que o cara tem. Não, tudo bem, agora o cara tem ultralisks né, mas, ele tinha que ter ultralisks há 5 minutos atrás. Ah, que bosta, está vindo na minha base. Deixa eu primeiro matar esses bosta e depois eu vou na minha base. Quer um pedaço de mim, garoto? Não tem mais tempo, nosso alívio está completado. Nosso alívio está sendo atacado. Nosso alívio está sendo atacado. Isso deve ser bom. Eu me afastei o inimigo, matem-os! Você quer um pedaço de mim, garoto? O DOSCAR está em frente. Todos estão prontos. É hora de ir. O DOSCAR está em frente. Bom jogo. Bom, então finalizou. Não foi fácil. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, comente e compartilhe. E se inscreva no canal. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.